Vamos tocar a canção que deu o título ao disco, Palavras Caras. Eres dona Saragossa e eu sou o Rogério, Que cantava a velha bossa igual as canções sérias. Não havia pagalhozada para o refrigério, Tu encalhavas na poça do Vito Pério. Eres dona Saragossa e eu sou o Rogério, Que cantava a velha bossa igual as canções sérias. Bochechavas e cuspias, palavrias, Contemplavas de voz riais do teu amado. Convinava-te a suíte do meu fado e do hotel, Dava-me a foliculite a noite só no papel. Não havia pagalhozada para o refrigério, Tu encalhavas na poça. Eres dona Saragossa e eu sou o Rogério, Que cantava a velha bossa igual as canções sérias. Eres dona Saragossa e eu sou o Rogério, Que cantava a velha bossa igual as canções sérias. Eres dona Saragossa e eu sou o Rogério, Que cantava a velha bossa igual as canções sérias. Palavria Contemplavas depois Rias Do teu amado Convidava-te a suíte Do meu palio e do hotel Dava-me a funiculite Diamante só no papel Não havia bagalhoça Prolífero e frigério Doei que alhavas na fossa Do vinto feio Eras dona Saragossa Eu sou o Rogério Que cantava a melhor vossa Quais canções sério Não havia bagalhoça Prolífero e frigério Doei que alhavas na fossa Do vinto feio Eras dona Saragossa Eu sou o Rogério Que cantava a melhor vossa Quais canções sério Que cantava a velha 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 vossa Quais canções sério Obrigado